Eita lasqueira, olha o soco com ele A gente vai tomar um empate de certeza Só salvinho rapaziada Começando o videozão Certo? Rapaziada O videozão de hoje Não sei se vocês viram ai o video Vídeo anterior Vim aqui na casa da minha amiga Buscar ela porque O cachorrinho dela Tá... Já desceu mano Ele tá na casa da mãe dela A gente vai Vai pra lá Na verdade estamos indo pra lá né A gente tá... Tamo indo pra lá agora Nossa mano, você é louco Fiquei mal hein mano A galera é tão bonitinho Rapaziada A gente vai pra lá Estimação e pegar amor por eles Nossa mano, só quem tem tipo cachorrinho Vai entender mano Vai entender mano Só quem tem tipo animalzinho de estimação Vai entender A gente tem tipo Tem um partido grande Geralmente vem carro dali Tá com frio? 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 É louco rapaziada Já vai deixando o like Compartilhando com os parceiros Mano, esse farol aqui Colocaram aqui Se liga Os farol ficam horríveis mano Porque quem vinha aqui de antes Principalmente eu né Vocês já viram os videos Eu vinha bolado dali Aí né Importava aqui Ia colocar um farol bem aqui mano Que abriram uma saída pra ali pra cá Aí Tiveram colocar um farol né Pra evitar os tipos de acidentes Complicado rapaziada Complicado, complicado, complicado Cê é louco mano Tô tristinho Mano Mano, sempre mantendo a cautela Certo? Que nem vocês viram aí mano Eu vi no No vídeo anterior Eu vindo mano É... Todo cuidado do mundo Tá ligado? Todo cuidado do mundo mano Vendo que eu venho acelerando Eu tomo o maior cuidado Que nem tem dois caminhão aqui mano Tá cortando por aqui Tá cortando por aqui Mas se eu parar pra ver Até um ponto cego dele Então tipo A gente tem que ir rápido Tá louco aqui O farolzinho O pessoal vai trocando de faixa muito rápido mano Mano As vezes vocês perguntam Ah Marcelo, mas por que você anda desse jeito assim? Rapaziada Eu meio que já peguei a malícia do trânsito aqui da minha cidade Tá ligado? Cada cidade mano Vai ter um trânsito Eita casqueira Olha o soco também A gente vai tomar um empate certeza mano Certeza, certeza, certeza Certeza Não Eles ficaram lá Acho que eles nem queiram Dê Achei que a gente ia tomar um quadrata com a zela Nossa senhora, achei que a gente ia tomar um quadrata com a zela Ave Maria doido Tá metendo macho Acho que ele estava olhando tudo pro outro lado ali ó Achei que a gente vai tacando macho Fica aqui Fica aqui ali Tem blitz ou uma perda? O que está rolando ali? Oi? Não, não é blitz não Não Você viu os rocã? Você viu os rocã? Você viu os rocã? Eu achei que eles iam vim Atrás da gente Foi? A baixa não dá nada Não dá nada não Eita, logo os policia levando Uma das motos pro pátio Masqueira Tá com frio não? Quando não é pra acontecer Acontece tudo de uma vez Comando Você viu uma 160 ali? O policia levando Tá Rapaziada, doideira mano O bagulho doido mano O bagulho doido mano Ave Maria Acho que eu só não tomei enquadro Que eu estou com você aqui Meu Deus rapaziada E a gente só não tomei enquadro também Por causa do Que tem um policia levando uma 160 Pro Pro salão de Genebra Aventura Ave Maria Você tá doido fiote Só aventura rapaziada Eu falo pra vocês Isso aqui acontece de tudo Vai não fiote Vai ralar a pedaleira Falta um pouquinho Falta um pouquinho Falta um pouquinho Você tá doido Mano Mano Você é louco rapaziada Vai se inscrever Num bastão Então Aí Nossa Essa aventura foi louca 3 rocã Uma força Uma spin E um policia em cima De uma 160 Aleatoriamente Levando pro salão de Genebra Meus parceiros Ave Maria Você tá doido Mano Mano Só aventura mano Aqui Eu falo pra vocês Aqui no canal tem de tudo Aqui no canal Vocês tem de tudo Você tá doido Você tá doido Não tá metendo mais Já rapaziada Nem sei quantos minutos deu mano Mas vocês já estão ligados Já O que vocês tem que fazer Deu um pouquinho uns minutos ainda Ai ai É o local que ele ficou sem moto Esse feriado hein E hoje logo é feriado Amanhã certeza que o pátio não abre Amanhã certeza que o pátio não abre O pessoal vai ficar sem a moto segunda Ou hoje é quinta-feira Vai ficar quinta Vai cobrar quinta Diária quinta Sexta Sábado e domingo mano Provo em segunda também né Porque vai tirar segunda-feira É louco fiote Quem lembra do vídeo que eu tava vindo com a moto do motofilme aqui Vai 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 fio vai Você tá doido Mano é entra não entra Entra não entra Entra não entra isso É Um horário de buzãozinho aqui né Se você está ligado A gente tem preferência Na lasqueira Não é questão Entra rápido Rapaziada Você é louco mano Só aventura de verdade A gente se livrou Do enquadrão nervoso Dos rocando ali hein Não está vendo Não está metendo macho Não está metendo macho Bela rapaziada Depois eu vou dar umas notícias pra vocês dos... Dos... Do cachorrinho dela Nossa mano eu ia falar com vocês eu fiquei chateado hein mano No papo Mas entra um bagulho no meu olho Fiquei chateadão no papo mesmo O farol abriu macho O farol abriu macho Passou um tempo a gente viu A força pulmando Levando uma 170 que tava indo pro pátio Agora não dá pra saber porque que era que tava indo pro pátio né rapaziada É isso que a gente viu o polícia Mano nunca tinha visto de perto de polícia levando uma monte Já tinha visto em vídeo já Tá ligado Dele levando o... O pátio Mas tipo assim pessoalmente não Primeira vez Mas vamos cortar aqui por dentro da... Da quebra Levando ela lá na mãe dela né rapaziada Mas... Vamos aí com boda Deixa eu dar uma passada aqui Eu consegui aqui os babus e tudo Tô nem empinado em nada Vocês tá ligado É louco o filme Só que já passou o policial rapaziada Mano eu falo assim porque eu tô ligado como é que era Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado não? Eu já tive uma pitbull E ela morreu também Ela faleceu Então tipo assim eu... Já passei por isso Tempão É chateante Tô chegando aqui na casa da mãe dela Não vou tá mostrando por questão de segurança também Privacidade certo? Se tiver gostado do videozão já deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal e tamo junto É nóis Tá ligado Tá ligado